Meu Deus, eu não acredito. De cara? Caraca, velho. Coisa motoresport. Nossa, eu acabei de perguntar, será que vai ter um jogo? Ó, conheço essa pista aí, demais. Como é que é o nome dela, velho? Ó, laguna. Essa aí, ó. Nossa, pô, já não tô de esporte. Nossa, esse voou. Olha o dano, olha o dano. Qual que é essa? Spa, laguna. Essa aí, eu não sei qual é. Olha, tem uns... 2023, sabia! 2023. Mostrou as plataformas, eu não vi. Forza Motorsport is back. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport. And I'm joined by Chris Sasaki, creative director at turn 10. Forza is known for its photo real beauty and state of the art immersion. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, we're excited to show you the all-new Forza Motorsport. Caraca, cara! Welcome to Maple Valley. Maple Valley, Maple Valley. This track has been a fan favorite since the original Motorsport launch in 2005. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. Olha a lindeza. What you are seeing is an in-engine gameplay demo presented using a single camera with no cuts. Let's jump in with the M8. A nossa câmera maravilhosa. Olha o velocímetro, que bonito, clássico, né? A nossa câmera aí, Fih. Vai ser uma delícia no controle. Maple Valley tá bem parecida, só que tá... Mano, a transmissão não tá indo. This includes a 48 times improvement in the fidelity of our physics simulation. Let's advance time of day here and look at the world details. Nossa, que bonito. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D material scans. Advanced rendering and procedural generation techniques bring a new level of realism to the track. Não dá pra ver que a pista, ela tá bem servida real, né? Não tá limpinha, não. Tá bem sujinha. Os cones, tudo, deteriorado. Aqui, você pode ver as maravilhosas correntes do Maple Valley. O grão, as rocas, a vegetação 3D, as linhas e as linhas, elas demonstram uma corrente generacional em belleza e detalhes. As folhinhas caindo. Vamos avançar o tempo de novo. Caraca. É F Grand Tourism. Só essa câmera aí já... Isso é um sistema fundamental para a nova Forza Motorsport. E, como o weather, está disponível em cada track. Essas novas simulações de detalhes e detalhes adicionam mais de profundidade, drama e dinâmicas para a experiência de corrida. Isso. É chique. Em addition ao nosso tempo de dia dinâmico, Ford Plus e a luz de base físico vêm juntos para ampliar o realismo e a imersão no mundo. Ah, mas ano que vem ainda, cara. A mudança também muda as temperaturas ambientais, que afetam as tempas de tráqueza. A grip também é afetada por essas tempos de tráqueza que se torna e, claro, o weather. Caraca. Vamos para as picas. Nós adicionamos as características que os jogadores estão pedindo. Tire e o fio de manteiga, múltiplas tires e novas de tráqueza e novas de construção criam o set de raciocínio ultimado. A mudança avançada e shaders adicionados com o ray tracing traz incrível detalhes no GOLD kit wrap anodizados e novas de alumínio e carbon fibra. Engine bays com a complex self-reflexion é um lugar onde o ray tracing realmente brilha. Car damage é uma realidade de raciocínio. Vamos ver os danos. Como é que vai ficar? em Forza Motorsport car damage é reproduzido abaixo dos carros individuales no trabalho do corpo. Você pode ver aqui alguns dos novos detalhes na direccionalidade de danos que arranha muito. em Forza Motorsport expostos e arrecada em no ray abrasion e até no bíblio. Olha o reflexo do disco de freio cara que que é isso mano usando o poder dos Xbox Series X e S consoles olha o reflexo o ray tracing faz tudo sentir mais conectado caraca carros refletindo em outros carros carros refletindo em seus próprios miros bodywork brake rotors e wings latife ali ah ah esse jogo é infio ó FGP 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 Acabou, gente Eu acho É Nossa Agora é a expansão do Horizon, né?